Uma briga numa boate quase terminou em tragédia. Hoje de madrugada, uma jovem de 19 anos foi esfaqueada depois de um desentendimento com a namorada do DJ da festa. É isso aí que você ouviu. A responsável pela facada teria ficado com ciúmes do namorado. As duas brigaram e partiram pra agressão. Vamos ver. O palco de toda a confusão foi esta boate na Avenida Brasília, Zona Leste de Longrina. Rainara Juliene, de 19 anos, levou uma facada no tórax e precisou ser atendida pelo CIAT. Preocupados, os socorristas acharam melhor chamar o médico do SAMU pela gravidade. Chegando lá na ambulância, a gente verificou que era um ferimento cortocontuso ali em abdômen direito, mas superficial, nada profundo, sinais estáveis. Então não oferecia nenhum risco ali de momento, a gente trouxe pro hospital pra dar o segmento de atendimento dela. Segundo a polícia, tudo aconteceu por ciúmes. Rainara veio até esta boate junto com uma amiga. A festa acontecia normalmente até que a namorada do DJ teria se desentendido com a colega da vítima. Ela achou que a jovem estava paquerando o seu namorado. Foi aí que começou uma briga generalizada. Entre sucos e chutes, Rainara foi golpeada na região do tórax com um objeto cortante, possivelmente uma faca. Mesmo sangrando, a moça ainda encontrou forças para pedir ajuda fora da boate. Ela relatou que houve um desentendimento dentro da boate, promovido por causa do DJ entre seus amigos e até mesmo suspeita-se da namorada desse DJ. Essa moça teria sido agredida e saiu para fora para buscar ajuda. Foram acionadas as equipes do CIAT e do SAMU, que estiveram no local, e providenciaram o encaminhamento dessa jovem. A polícia apura a informação se quem esfaqueou Rainara seria amigo da mulher do DJ. O suspeito fugiu logo após a confusão. O caso está bastante obscuro. Se o fato aconteceu dentro da boate, a boate deveria ter acionado então os órgãos competentes, como a polícia militar e também os órgãos de socorro. Por que essa moça saiu de lá? Se ela sofreu as regressões dentro dessa boate, ela deveria ter aguardado lá e emprestar todas as informações necessárias. Então, muitas questões surgem e somente assim que ela receber a alta médica, deve buscar as providências da polícia judiciária para que esses fatos sejam esclarecidos. Então, na hora, muita confusão, poucas informações sendo repassadas para a polícia militar, mas a prioridade era prestar o socorro a ela naquele momento. Olha, se aconteceu dentro da boate, houve uma falha, porque o mínimo que tem que ter numa boate é um detector de metais, um segurança que faça uma vistoria ali para evitar que alguém entre armado com uma faca na boate. Agora, justifica alguém que está mexendo com a outra e tomou uma facada? Pelo amor de Deus, a paciência foi embora faz tempo, hein? 1.35